Música Inicialmente era um desafio fazer RPPN no estado da Bahia. Ainda é hoje, mas Veloso chega com uma proposta, uma proposta viável, factível de apoio. Na época também nós queríamos aprender a trabalhar com a RPPN e o projeto dele era um projeto que tinha muita consistência. A partir daí nós conseguimos, com alguns acordos realizados com grandes empresas, foram captados alguns recursos e aí fechamos a parceria. Felizmente foi de muito sucesso, descobriu-se um caminho de como efetivar RPPN no estado da Bahia. O fato de você estar apoiando proprietários a fazer conservação é fundamental. Muitos querem, mas a burocracia é muito grande, a burocracia estatal é muito grande, os custos envolvidos também são grandes. Aí quando você tem uma organização no governamental que desenvolve o know-how, que desenvolve uma tecnologia que tem muito boa vontade e competência técnica, aí você consegue efetivamente obter resultados. Foi o que aconteceu. Nós queremos que a legislação efetivamente seja observada. Então, as áreas de preservação permanente, as áreas de reserva legal, elas precisam ser implementadas porque elas são fundamentais para a conservação. Agora, essa estratégia de trabalhar de unidade de conservação privada, ela é fantástica. Até porque, infelizmente, o poder público é muito burocrático. Então, para criar unidades de conservação públicas. Se nós conseguimos, com o apoio de organizações não governamentais, sérias, implementar um projeto, é sim uma grande saída conservacionista. E aí E aí